É o vale dos baus É o vale dos baus É o vale dos baus Jerusalém, Ikayalami Quilo não o sei Urra-me-na-mi É o vale dos baus Jerusalém, Ikayalami Quilo não o sei Urra-me-na-mi É o vale dos baus 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 O vale dos baus É o vale dos baus Amém. 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 Amém.